Agora a gente vai conhecer um projeto de Porto Velho chamado Clube do Livro, que reúne pessoas de todo o país com o objetivo de incentivar a leitura. Bora ver como é que funciona? Além de ser uma habilidade fundamental para a comunicação e aquisição de conhecimento, a leitura também pode ser uma atividade prazerosa, proporcionando acesso a mundos imaginários, novas ideias e diferentes perspectivas. Na era em que jovens e adolescentes estão cada vez mais conectados com as redes sociais e com as telas, e menos íntimos das páginas de livros, um grupo de jovens resolveu fazer diferente e usar da tecnologia para se conectarem entre eles e com a literatura. O Clube do Livro começou em 2020. Naquela época da pandemia, quando a gente estava no auge da contenção, que a gente não podia ter... estava todo mundo distanciado, a gente não podia se reunir, ele começou de maneira remota, então eu me reuni com alguns amigos de diversos estados, Rondônia, Acre, Recife, tinha um amigo que era de fora do Brasil, de Portugal também, e a gente se reunia online, pelo Meet mesmo, pelo Google Meet, para poder conversar sobre alguns livros. A gente, juntos, em 2020, a gente leu sete livros juntos ali, mais ou menos um por mês. O projeto se chama Vem para o Clube do Livro. Atualmente, conta com mais de 90 membros que participam com o intuito de compartilhar conhecimentos, experiências e interesses em comum a cada mês. O Clube do Livro funciona com a intenção de que a gente possa promover a leitura, e levar as pessoas a lerem, porque hoje em dia a gente acaba lendo muito, a gente lê o dia todo, pega o celular, vê uma legenda de uma foto, vê a legenda de um vídeo, só que a gente não tem uma leitura de qualidade, a gente não se concentra no que a gente está lendo. Lê um comentário, então a gente tem um boom de informações o tempo inteiro, e a gente não consegue se concentrar no que a gente está lendo. Então, o Clube do Livro justamente tem a proposta de fazer com que as pessoas, elas consigam se concentrar e ler alguma coisa juntas, porque aí a gente se reúne periodicamente para conversar sobre esse livro que nós lemos. Facilidade na hora da leitura é o que não falta hoje em dia. O Kindle e outros dispositivos semelhantes são uma excelente escolha para quem busca participar sem abrir mão da qualidade da leitura. Com ele, se torna ainda mais acessível e adaptável ao ritmo de vida moderno. O importante mesmo é ler com qualidade. Agora, nesse momento, eu estou aqui reunida com essas meninas maravilhosas que são integrantes do Clube do Livro aqui em Porto Velho. Mas, ó, temos essas meninas aqui, também temos outros integrantes que participam remotamente. Para começar, eu estou aqui com a Raíssa. Agora, eu quero saber como foi que você se interessou pelo Clube do Livro, como foi que você começou a fazer parte, né? Foi incrível, assim. Eu conheci o Clube do Livro através da Ana, que é minha colega de faculdade. E eu super topei a ideia logo de cara, assim. Eu nem pensei muito. Eu estou dentro, com certeza. Eu quero. Eu quero fazer parte do Clube do Livro, porque eu já gostava de ler, né? E juntar pessoas com a mesma paixão, com esse, né? Ter um interesse em comum é muito bacana. A gente conhece pessoas novas. Eu já fiz várias amizades. E foi muito legal, assim. Então, foi através da faculdade mesmo, pela Ana, que eu entrei no Clube do Livro. Pô, que legal, minha gente. É claro que, além da Raíssa, temos várias outras meninas. Aqui tem Flavinha, tem também a Isabelle e a Raíssa. Tem a Mariana, tem a Adelaide, tem a Meires e tem a Heloísa. Me conta, quais foram os principais benefícios que o Clube do Livro trouxe para a tua vida? Então, gente, o Clube do Livro literalmente muda a vida de quem participa. Então, aquelas pessoas que estão um pouco desanimadas para a leitura, o Clube do Livro é justamente isso. É te motivar e te dar força, te dar gás, porque você conversar com outras pessoas sobre o mesmo livro, ter várias ideias diferentes, é sensacional. Então, isso te motiva para poder ler muito mais do que, geralmente, a gente lê, né? Quando não tem motivação. Pô, e o bacana, gente, é que a leitura em si, ela traz vários benefícios, além dessa interação que as meninas têm. Por exemplo, melhora a discrição, melhora a memória, a oratória, enfim, tudo, né? E é claro que eu tenho certeza que vocês já leram aí muitos livros individualmente e juntamente com todas as meninas, né, Adelaide? Quanto tempo, em média, vocês leem o livro para conseguirem se reunir e comentar? Então, a gente leu, sorteio o livro, né, do mês, o do Rafael Montes foi um mês e meio para a gente ler e se reunir presencialmente, mas agora o nosso tempo encurtou, agora é um mês. Muito bem, gente, caso queiram participar do Clube do Livro, sabe quem foi que deixou um recado muito especial para você informando como participar? A fundadora desse projeto, a Aninha, olha aí. Se você é um leitor e você gosta de estar em contato com outras pessoas que gostam de ler também ou se você não é leitor ainda, mas você quer começar a ler, desenvolver esse hábito da leitura, porque com certeza ele vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, vai lá no nosso Instagram, preenche o nosso formulário e vem fazer parte do Clube do Livro com a gente.